Guerra decidirá encurralar Guida ao lado de Cidália. Eles a colocarão contra a parede a respeito de informações sobre o hackeamento feito por Otto e Moretti. A irmã de Leonor não sabe realmente dos negócios escusos do ex-marido, mas vai acabar escancarando uma mentira cabeluda do amado de Brisa. Ao ser encurralada, a assessora e o personagem de Humberto Martins pediram que Guida relembre do momento em que esteve em Portugal com Moretti, para que eles consigam alguma prova do vilão em travessia.